Música Este é um ato muito engorajador, muito honradora, principalmente quando falamos das meninas que já estão na universidade. Este é um ato que vai trazer coragem para essas meninas que não apertam o foco da vida, porque o que esperam as mulheres não é nada fácil e nem é nada bom. Nós mulheres enfrentamos muitas barreiras para poder chegar aonde almojamos. Nós mulheres muitas das vezes ficamos pelo caminho devido a essas barreiras que nos são colocadas, desde casa, desde escola, desde trabalho, desde muitos lugares que nos são colocados, diferentes tipos de formas a travar o nosso sucesso e a conseguir conquistar o que nós sonhamos e desejamos. Vir aqui é uma mulher, uma menina, uma jovem, que teve um percurso muito espinhoso, um percurso muito difícil e hoje conseguir chegar aonde cheguei e ainda sonhar mais alto é um ato de coragem, é um ato de força, é um ato de solidariedade para com as meninas aqui desta universidade. E senti-me muito honrada e muito satisfeita de ver uma sala de palestra cheia das meninas com diversos sonhos e muitos rapazes também com diversos sonhos que estão lado a lado com essas meninas. E daí foi a mensagem que eu deixei para eles, que construamos um mundo humano, um mundo humanista, onde homem e mulher de mãos dadas vão construir o desenvolvimento, vão construir a paz e vão desenvolver o mundo e que nós esperamos e alojamos e espero até aí poder estar em vida e que isto não está. É o nosso papel, é o meu papel enquanto mulher jovem, partilhar momentos, partilhar histórias que vai encorajar outras meninas também a não desistirem e vai encorajar aos outros rapazes também a continuarem esta luta junto com as mulheres. Dei-lhes exemplo do meu percurso e de que ao longo de todo esse percurso eu tive homens, tive rapazes ao lado de mim, tive rapazes que me apoiaram, também apoiem esses rapazes, também estive do lado desses rapazes, também amparei esses rapazes a não desistirem dos sonhos. Então foi este o dia que eu partilhei aqui com essas meninas jovens e rapazes jovens novos. Trouxe da minha experiência política, da minha experiência enquanto mulher, da minha experiência enquanto jovem, da minha experiência enquanto mãe e um bocado de caga para poder dizer que não é fácil, mas é possível. Doutora, qual é a análise que faz do contexto atual da mulher para as meninas? Deixo um bocadinho a desejar, porque de tudo que já se fez, que já se movimentou, até de lei das cotas, não é, das mulheres aqui nesse país, infelizmente não se tem de se respeitar. Infelizmente os próprios parlamentares que aprovaram essa lei de cota não respeitam, podemos ver isso nas últimas eleições de 4 de julho do ano passado, as mulheres que conseguimos pôr no parlamento, o número reduziu-se nas eleições passadas anteriores. Então o que quer dizer é que nós não avançamos, nós estamos a voltar para trás. Daí é extremamente importante, mulheres como eu, que conseguiram com muito esforço superar as barreiras, chegar aqui, continuar a dar a voz, continuar a dar a cara e continuar a incentivar outras meninas a não desistirem. Mas principalmente, como eu disse lá dentro, para esses jovens, temos que conversar. Tudo resolve-se na base de diálogo. Sem diálogo não chegamos lá. É importante nos vermos como pessoas, como amigos, como irmãos, é importante vermos esse percurso como um percurso de complementariedade. Se não, deixamos tudo para trás, perdemos tudo e ninguém ganha. Obrigado. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia.